hoje a gente vai continuar mais um pouquinho aqui no nosso falando sobre o processo de chuvá o processo de conserto de arrependimento e de melhoria dos nossos atos todos os dias da vida a gente tem que fazer chuvá tem que se arrepender tem que verificar todos os nossos atos para que Bezrat Hashem sejam atos corretos sejam atos bons e que a gente possa ter o mérito de ir para o mundo vindouro e a gente terminou na aula passada com uma ideia muito forte para a gente guardar no coração mesmo pessoas que Deus nos livre perderam a sua parte a sua porção no mundo vindouro existe uma lista no Talmud no Tratado de Sanedrim está escrito que todo Yehudi ele tem a sua porção garantida no mundo vindouro mas infelizmente depois tem uma lista de pessoas que infelizmente perderam o Lamabá a pessoa ela pode através dos seus maus atos através de não utilizar da maneira correta o seu potencial e todas que a Shem dá para a gente a pessoa pode Deus nos livre perder o seu mundo vindouro pessoas que podem receber decretos para muitas gerações que eles podem estar condenados para o Guerinom que a gente chama de purgatório só aqueles que morreram sendo sendo pessoas perversas se eles se arrependeram se eles mudaram o caminho de vida deles eles saíram da estrada errada e eles foram para a estrada correta não tem nada que pode impedir a força da Shubá as portas da Shubá nunca vão se fechar para ninguém ninguém deve pensar ah eu já errei tanto na vida e pior ainda eu já levei tantas pessoas para o mau caminho desviei tantas pessoas eu não posso mais fazer Shubá não tem mais volta para mim na vida o Marpeya domina Shubá e com isso ele vai se enfraquecer na força dele de fazer Shubá Halila Measodzot Deus nos livre a gente pensar dessa maneira que Amru Beperik Helek está escrito justamente nessa Mishnah que a gente mencionou aqui de Sanedrim Kol Israel Eshlo Helek Leolamabá Afilu Yeravam olha o que a Guimarã traz para a gente mesmo Yeravam um dos reis Erechaim da história do povo judeu Shechatá Veerti ele transgrediu ele também levou pessoas para o caminho da transgressão afastou pessoas da Torá Akaruj Baruhu Amar Ló Atotachuv e Hashem falou para ele faz Shubá quer dizer que mesmo no nível que ele tinha de transgressão de desvio dos caminhos da Torá Hashem falou para ele você tem a chance faz Shubá Velor Atsá e infelizmente o Yeravam não quis fazer Shubá Tseu lemad me Achav Melech Israel Shegazal vechamad veratzach Aprenda de Achav o rei de Israel que ele chubou ele kubisou ele matou vecara leio Shafat Melech Yehuda venatan lo malkot bechol yom shalosh piamim e ele chamou o Yehoshafat o rei de Yehuda e pediu praki desce nele chicotadas três vezes todos os dias veayamashkim umariv betzom ubitfilah livneakarashbarohu e todos os dias ele madrugava com jejum com arrependimento de todo o coração dele veayamashkim e ele se ocupou do esturo da Torá todos os dias de vida veloxa almasavarishonim e nunca mais ele voltou aos seus maus atos anteriores de nitratzit chubató e a chubá dele foi aceita vou repetir a lista aqui a lista criminal dele ele gazal ele hamad ele iratsah ele roubava cobiçava assassinava e ele fez chubá e a chubá dele foi aceita a chenemar como está escrito no sefer malahim de haraita kinirna ahav milpanai então Deus ele está falando você viu como se tornou humilde o rei ahav diante de mim yan kinirna mipanai lo aviarah beiamav pelo fato que ele se humilhou diante de mim que ele se rebaixou que ele realmente aceitou a minha vontade eu não vou trazer nenhum mal durante os dias de vida dele veamru bepsicta e assim também falam os nossos sábios imayá lamud lehol bechaló shaó ohel bechê se a pessoa estava acostumada de comer a cada três horas já é uma chubá a pessoa comer a cada seis horas essas três horas que ele vai fazer um mini jejum isso já é considerado uma chubá se ele comia de seis em seis horas que ele passe a comer de nove em nove horas o mal ve yaletat e o que que quer dizer yande devagar como está escrito no no passuk amar abioxua ben leiv alah yaref o rabioxua ben leiv fala que ele também andou descalço o ahav todos os atos que ele podia fazer de arrependimento de submissão perante deus ele fez durante todos os dias da vida dele depois de ter uma vida completamente errada olha o que que a força dos balei tchuvá das pessoas que fizeram tchuvá no lugar onde estão os balei tchuvá nem os tchuvá aqueles que a vida inteira foram tchuvá não vão ter não vão ter tantos méritos quanto aqueles que são balei tchuvá que viviam num caminho errado da vida e eles se levantaram e eles mudaram a vida e começaram a seguir os caminhos de Hashem todo homem deve aprender todas as pessoas devem aprender qual é a força verdadeira da tchuvá ele fez todas as abominações possíveis imaginárias do mundo e a Hashem aceitou o arrependimento dele aceitou a tchuvá dele e mais ainda ensinou pra gente o rabi tchuvá todo aquele que fala que o menaché ele não tem parte do mundo vindouro está enfraquecendo a mão dos balei tchuvá está tirando a força verdadeira da tchuvá porque está ensinado porque está ensinado que ele fez tchuvá o menaché fez tchuvá por 33 anos 33 anos de arrependimento pelos seus maus atos ele recebeu e assim está escrito na Gemara afilurashagamur koliamar a pessoa a pessoa foi um um perverso completo uma pessoa totalmente desviada dos caminhos da Torá das boas condutas veassá tchuvá ele fez tchuvá no final da vida dele não vai ser guardado as coisas ruins que ele fez na vida porque porque a tchuvá ela limpa completamente a veró que a gente fez existem a gente já comentou sobre isso existem se é uma tchuvá por arravar por amor a Deus isso isso transforma as transgressões ainda em méritos para a pessoa se é uma tchuvá por medo ele limpa e a pessoa ela se apresenta perante Deus com roupas completamente limpas mas na nossa geração estamos falando aqui na geração muito mais na nossa geração que as pessoas já estão com o corpo muito mais fraco e a gente já não tem tanta força como as gerações anteriores o que que vai fazer agora uma pessoa que a vida inteira ele fez um caminho completamente errado na vida e tinha todos os tipos de maus traços de caráter e fazia bajulação e o que que a pessoa faz quer dizer a gente não tem mais a força como antigamente a gente vai ver ele vai trazer alguns casos de limpeza espiritual que a gente com certeza na nossa geração a gente não tem mais isso as pessoas elas iam pra galuta eles iam pra exílios viver um ano dois anos como mendigos vagando de cidade em cidade sendo humilhados a gente não tem mais força pra fazer isso então o que que a gente faz depois de viver uma vida com tantas coisas erradas que a gente faz e uma vida inteira ele não cumpriu as mitzvot porque ele nunca tinha tido contato com pessoas que pudessem ensinar pra ele o caminho de torai mitzvot essa é ele está descrevendo a grande maioria dos balei tchuvah pessoas que uma vida inteira não cumpriam torai mitzvot porque não conheciam não sabiam nem da onde começar eu lembro a primeira vez na minha vida que eu vi uma pessoa lavando a mão com um cli de nefilat adai com aquele utensílio pra lavar as mãos e me passou pela cabeça a ideia de que era um estúpido um cara que ficava com costumes antigos de antes da invenção da torneira pra que que esse estúpido lava a mão com esse utensílio nunca me passou pela cabeça que tinha a ver com tumai tahará pureza e pureza espiritual essa lavagem das mãos era ficar guardando costumes antigos que não tem mais sentido nenhum grande maioria das pessoas da nossa geração são pessoas que não é que eles andam no caminho errado porque eles não querem eles nunca tiveram oportunidade de aprender qual é o caminho correto de ter alguém que ensinasse pra nossa geração Baruch Hashem a verdade que a gente está perdendo um pouco as desculpas porque não falta hoje em dia shiurim e sinagogas e aulas via azul via youtube via redes sociais praticamente não tem ninguém mais hoje em dia que pode falar que não teve oportunidade de começar a escutar aulas de questionar pra quem vai apresentar os seus questionamentos porque Baruch Hashem sempre hoje em dia tem aonde a gente procurar pessoas que a vida inteira nunca souberam o que é fazer uma o que é fazer uma antes de comer alguma coisa isso também com todas as mitzvot como que a gente vai limpar uma vida inteira que a gente não fez mitzvot ou pior ainda Deus nos livros quantas haverot a gente fazia na vida sem saber que são haverot por ignorância total não é por rebeldia contra Deus mas na prática a gente tava maltratando a nossa mexamá a gente tava causando manchas na nossa própria alma porque não tem conta não tem um número pra tentar medir quantas haverot uma pessoa faz na vida uma pessoa que não conhece o tempo inteiro 24 horas por dia a pessoa pode estar fazendo coisas erradas sem saber não tem número as transgressões que a gente pode ter feito na vida antes de conhecer o caminho de Torá o caminho das mitzvot então a gente deve ajudar as pessoas que querem fazer que querem consertar os seus atos que querem mudar a sua vida de um extremo pra outro de alguém que não conhecia as mitzvot pra alguém que é um um de Hashem um servo de Hashem que quer fazer a vontade dele de uma maneira completa então ele fala óbvio que pra cada pessoa é um processo completamente diferente A gente tem que saber de acordo com a força da pessoa se é uma pessoa que ela não vai ter força de fazer jejum e de passar por nenhum tipo de dificuldade de sofrimento de esforço e ele não vai conseguir consertar se você trouxer coisas muito pesadas pra essa pessoa fazer tchuvá ela não vai conseguir fazer tchuvá então que pelo menos o conserto dessa pessoa seja se dedicar daqui pra frente de uma maneira constante no estudo da Torá não tem nada que limpa a nossa alma mais do que a Torá olha que incrível uma história linda não lembro se eu já contei como são muitas aulas em muitos lugares diferentes às vezes a gente repete as histórias mas uma história que me marcou muito tinha uma vez um aluno neshibá e ele não estava aguentando ele falou Rafa tá muito pesado eu quero ir embora daqui posso ir embora neshibá eu não consigo estudar olha pra mim é um esforço eu passo a manhã inteira aqui estudando não consigo entender as coisas o pouco que eu consigo entender logo depois eu já esqueço tudo eu tô gastando meu tempo aqui neshibá pra que que vale a pena eu ficar aqui o Rafa meio que ignorou esse aluno que perguntou falou olha você tá vendo aquela cesta divina você pode por favor descer lá no lago e trazer encher de água essa cesta divina então o menino falou uau o Rabino me ignorou completamente eu fiz uma pergunta pra ele e ele me pede pra buscar água numa cesta divina mas tá bom ele pegou aquela cesta uma cesta toda imunda e desceu lá só que era uma escadaria gigantesca entre estivar e onde ficava o rio esse rapaz ele desce lá ele enche aquela cesta divina só que a gente sabe que uma cesta divina ela é toda furada e quando ele chega lá em cima já não sobrou mais uma gota de água ele vira pro rapaz jurar e fala o que que você aprendeu rapaz fala eu aprendi que não se enche água numa cesta divina o colocou o acabado desce lá e enche de novo o rapaz desceu tudo de novo e não tá entendendo o que que o Rabino quer dele o Rabino ainda não respondeu a pergunta dele ele enche de novo ele sobe de novo quando ele chega lá em cima tá vazio de novo e o Rabino pergunta de novo pra ele o que que você aprendeu ele falou ah eu aprendi que não se enche uma cesta de vime com água então desce lá de novo e enche de novo cinco seis sete vezes o menino as pernas dele já não obedeciam mais ele não aguentava mais subir dessa escadaria toda ele falou o que que esse Rabino quer de mim me larga Rabino ele não entende o que que o Rabino quer e ele entendeu talvez o Rabino quer ensinar alguma coisa pra ele então ele começa a prestar atenção naquela cesta e apesar dela tá vazia ele percebe que ela tá limpa aquela cesta que tava imunda ela tá limpa e o Rabino ensina pra ele essa é a tua resposta você me perguntou o que que adianta você estudar Torá você se esforça e tudo que você estuda vai embora pode até ser que vai embora o que você estudou mas junto vai embora toda sujeira toda imundice todos os pensamentos ruins quando a gente estuda Torá a gente tá limpando a nossa alma estamos lavando a nossa nexamá quanto mais a pessoa puder dedicar do dia dela pra estudar pode ser um livro pode ser um shiur presencial um shiur pelo Zoom a gente tem hoje em dia Baruch Hashem não faltam oportunidades pra gente poder se dedicar pro estudo da Torá que a gente saiba que o estudo da Torá traz uma limpeza de todas as averotes todas as transgressões que a gente pode ter feito na vida e assim também fala pra gente o Midrash uma pessoa tropeça numa transgressão que Deus nos livre transgressões que fazem com que a pessoa ela mereça uma morte celestial não é uma morte aplicada pelo Beidim uma morte aplicada diretamente dos mundos espirituais o que ele deve fazer pra viver pra poder reverter esse decreto de morte celestial se ele estava acostumado a estudar uma página de Torá por dia a partir de hoje estuda duas páginas de Torá dobre o teu esforço na Torá se ele conseguir estudar um capítulo por dia estuda dois capítulos por dia tem limpeza espiritual da gente aumentar o nosso estudo de Torá da gente se dedicar cada vez mais pro estudo além de obviamente o estudo ajuda a gente a consertar os nossos atos então a Tchubá e o estudo da Torá eles vão funcionar em paralelo quanto mais eu conheço mais eu posso cumprir a Torá da maneira correta e eu estou automaticamente limpando duplamente a minha alma eu vou parar de sujar porque eu vou aprender a fazer a coisa correta e a gente Bezrat Hashem está limpando todas as manchas de todas as épocas da vida que a gente não conhecia os caminhos da Torá veia ser resed veme outra forma da gente se limpar é através do resed faz bondade ajuda todas as pessoas vive uma vida de eme sem falar mentira para nenhuma situação principalmente quando é para benefício próprio tem raríssimas exceções da Torá quando é permitido mentir na grande grande maioria das situações a gente deve falar só a verdade que da nossa boca não saia nenhum tipo de mentira e através dos atos de bondade através de ser uma pessoa de eme de verdade a gente vai limpar as transgressões como está escrito através da bondade e da verdade a gente vai limpar todas as nossas transgressões da vida e a gente deve se esforçar a partir do momento que a gente começou a querer cumprir Torá e Mitzvot fazer da melhor maneira possível estudar as alachot de Shabbat o Rafet Raim também já mencionamos esse conceito algumas vezes nas aulas na introdução de uma das maiores obras do Rafet Raim chamado Mishnab Ura ele é dividido em seis partes seis livros e o terceiro livro é dedicado para as leis de Shabbat como guardar o Shabbat na introdução ele fala explicitamente sem muitos rodeios todo aquele que não estudou esse livro nunca guardou o Shabbat como deveria porque tem muitos detalhes tem muitas coisas que a gente não passa pela cabeça que é proibido fazer o Shabbat e por isso a gente acaba descumprindo então ter o cuidado se esforçar estudar um pouco mais de alachot estudar as leis como cumprir as leis da melhor maneira possível vou repetir de novo não mudar da noite pro dia virar a vida do avesso mas um pouquinho todo mundo pode um pouquinho mais se esforçar um pouco mais pra mudar a nossa forma de viver outra coisa que a gente precisa é se esforçar pra trazer mérito pra muitas pessoas se envolver com todas as atividades comunitárias coisas que beneficiam muitas pessoas ao mesmo tempo tudo isso vai aumentando os nossos méritos tudo que a gente faz ajudar por exemplo a divulgar livros ajudar em atividades sociais ajudar em formas de recebo coletivo fazer coisas que muita gente possa se beneficiar tudo isso entra em Zikui Arabim trazer mérito pra muitas pessoas ver Ligmol Hassadim Libnei Adam o tempo inteiro procurar oportunidades de bondade não espera as pessoas virem pedir vai você oferecer vai quebrar a cabeça como que eu posso ajudar já também mencionei algumas vezes a verdade é que é uma pena eu tinha esse livro em casa e nunca mais encontrei existe um livro isso é de Eretz Israel chamado Madriq Haredi é uma lista telefônica mas com a grossura pra quem lembra eu sei que os jovens hoje em dia nem sabem mais o que é uma lista telefônica mas quem sabe o que é uma lista telefônica existe em Israel uma lista telefônica de Hesed de Gmarim instituições de caridade com tudo que a gente pode sonhar eu nunca pensei que tem uma instituição de caridade que ajuda emprestando chupeta no Shabat pra que serve emprestar chupeta no Shabat quem tem o neném em casa sabe a desgraça que pode acontecer do neném perder a chupeta em pleno Shabat você não pode comprar uma chupeta nova a criança não acalma a criança não dorme é uma desgraça mas Baruch Hashem em Israel tem pessoas que pensaram nisso como que eu posso ajudar os outros eles tem um mar de chupeta no Shabat olha que lindo você vai nesse lugar você pega a chupeta que você precisa obviamente uma chupeta nova que vem embrulhada vem fechada eles vão te dar essa chupeta e quando acabar o Shabat você vai numa farmácia e compra uma chupeta igual e devolve lá no Gmar olha que ideia linda tem pra emprestar castiçais que o noivo os pais do noivo e da noiva entram no casamento pra quem gastar nisso tem pessoas que emprestam isso aquele colchãozinho do Brit Milá também não precisa comprar tem pessoas que emprestam uma lista telefônica de bondade é só a gente quebrar a cabeça Baruch Hashem aqui no Brasil a gente não conhece mas tem muitos Gmarim tem muitas pessoas que dedicam a vida pra fazer bondade eu vou falar um Gmar que tem em Israel que vocês não vão acreditar um Gmar de crianças perdidas peraí como assim Gmar de crianças perdidas Israel Baruch Hashem é uma outra realidade uma outra tranquilidade qualidade de vida completamente diferente crianças elas terminam o almoço elas vão brincar na rua criança de 3, 4, 5 anos tem a Guiná tem o parquinho em frente aos prédios e as crianças todas vão brincar sozinhas e acontece de uma criança pequenininha se perder em vez do pai ele tem que chamar a polícia e ficar desesperado ele vai no Gmar de crianças perdidas e se você encontrou uma criança que está chorando está perdida e ela não sabe onde ela mora você leva ela para o Gmar de crianças perdidas e Baruch Hashem os pais vão encontrar os seus filhos perdidos sem precisar quebrar o Shabbat sem precisar ficar desesperado agora vamos tentar imaginar o que é o Shabbat daquela família onde algo mais de crianças perdidas deve ser um inferno cheio de criancinhas chorando Abaíma e assim eles estão abrindo mão da tranquilidade do Shabbat deles em prol de Amisrael isso é Amisrael assim a gente deve quebrar a cabeça o que que eu posso fazer de Ziku e Arabim para ajudar as pessoas com certeza se a gente se esforçar vai surgir alguma ideia e eu vou dar uma dica sempre pensa alguma necessidade sua alguma coisa que você precisava e agora você pode fazer com que outras pessoas não tenham que passar pela mesma situação difícil que você passou muitas vezes quem cria Gmarim são pessoas que passaram por dificuldades por privações na vida e não querem que outras pessoas passem pela mesma dificuldade tem vídeos maravilhosos de Gmarim Israel de comida para os pobres e justamente quem criou foram pessoas que na infância passaram muita fome e eles receberam para a vida delas que eles iam fazer de tudo para que nunca mais ninguém passe esse tipo de coisa vai então tem que se esforçar para fazer o leito e tentar melhorar a nossa tefilah a nossa tefilah é falar com Deus até na Alahá está escrito que a pessoa deve se preparar nas roupas delas roupas tem que estar limpas tem que estar arrumadas como se você estivesse vindo se encontrar com um rei de carne e osso se você vai receber um rei na tua casa ou vai ir falar com ele você não vai receber o rei e está com uma roupa suja com uma roupa velha então assim também para fazer tefilah com cavaná com submissão com humildade perante a Shem o bicriat com o coração quebrado uma das regras da tefilah não pode ser uma tefilah que nem um papagaio só palavras frias que não vem do coração tem que ser com o coração quebrado sempre a gente tem que pedir perdão para a Shem por todos nossos atos errados que a gente faz na vida olha quantas bondades que a Shem ele faz se a gente não pede perdão infelizmente a gente pode estar pagando o bem com o mal a gente deve diminuir as gargalhadas os passeios óbvio aqui não estamos falando de deixar de passear deixar de aproveitar mas a gente também por outro lado tem que levar a vida mais a sério a vida é limitada a gente veio aqui para aproveitar o nosso tempo para se conectar com o nosso lado espiritual então tentar minimizar todas as vanidades as conversas que a gente perde na vida os tempos que a gente perde o nosso maior missaió o nosso maior teste e eu me coloco junto está todo mundo junto nisso o tempo que a gente perde nas redes sociais e o tempo que a gente perde em joguinhos em aplicativos em vídeos que não levam a gente a lugar nenhum que não acrescentam nada esses tiktoks da vida o yetzerara criação diretamente do senhor satán que cria para destruir o que a gente tem de mais precioso na vida que é o nosso tempo a gente tem que tentar de novo não fazer voto de castidade voto de silêncio mas minimizar o que a gente corre atrás dos prazeres mundanos sempre a gente deve planejar a nossa vida ter um planejamento aonde a gente vai investir o nosso tempo aonde a gente vai investir os nossos esforços quanto ele consegue se dedicar de uma maneira sincera tentar procurar encontrar tempos no dia dele para estudar um pouquinho mais para se dedicar um pouquinho mais para o lado espiritual a gente fala eu não tenho tempo não é verdade a gente mente para a gente mesmo a gente tem tempo para tudo que a gente considera importante na vida a gente arruma tempo então não é verdade que a gente não tem tempo a gente não acha importante por isso que a gente não faz a gente sempre tem que tentar andar com humildade perante a Shem aquele dá uma dica para quem puder cada um de acordo com as suas forças ele fala uma vez na semana a pessoa fazer um jejum e nesse dia tente se dedicar um pouquinho mais para o espiritual então de novo se não tem tempo todos os dias pega um dia na semana domingo qual é a desculpa do domingo a gente tem tanto tempo para assistir duas horas de uma partida de futebol na prática óbvio que é legal é divertido mas na prática são 22 caras correndo atrás de uma bola então se tem tempo para duas horas de um jogo de futebol a gente também pode encontrar duas horas para cuidar da nossa da nossa alma de vez em quando tem que encontrar tempos para a gente se sentar sozinho para que ele possa organizar os pensamentos dele para que ele possa canalizar os pensamentos dele em direção a Shem o pensar como que eu posso me conectar um pouquinho mais com a Shem e a gente se entristecer pega algum momento do dia para fazer uma reflexão sobre a vida e pensar a rebeldia que a gente faz contra Deus a Shem ele dá tudo de bom na nossa vida e ele pede para a gente algumas coisas e a gente acaba se rebelando contra ele e a gente deve ficar triste de verdade por todas as coisas que a gente faz errado e a gente deve suplicar muito para a Shem e a gente deve aumentar os louvores e agradecimentos para a Shem então a pessoa aqui também na prática não conheço muitas pessoas que fazem isso conheço pessoas que na véspera de Yom Kippur eles pedem para alguém pegar um cinto e como se estivesse dando uma chicotada óbvio que não é para fazer para machucar mas como um ato simbólico que a gente mereceria receber chicotadas pelos nossos atos enquanto a pessoa está batendo lá com o cinto que ele fique falando Deus é misericordioso e ele limpa as nossas transgressões e ele não vai destruir e ele sempre segura a fúria dele ele dá tempo para a gente se arrepender para a gente mudar e a Shem nunca permite que toda a fúria dele venha à tona para sempre dar para a gente a chance de consertar os nossos atos assim todos os dias da vida uma dica para quem puder não estamos falando de novo de encontrar no meu dia três horas a mais cinco minutos antes de dormir fazer uma reflexão como foi o meu dia no que eu fui bem no meu dia no que eu fui mal até o dono da lojinha da esquina naquela lojinha de um real ele faz o fechamento de contas no final do dia também na nossa vida todos os dias cinco minutos fazer um até que finalmente dessa maneira a gente vai encontrar graça aos olhos de Hashem e ele vai receber com vontade a nossa Tchuvah e todos os erros que a gente possa ter feito na vida mas se alguém que realmente não tem capacidade de estudar tem que tomar cuidado com o nosso Yetzer Ará que tem que falar não mas você não é daqueles que tem capacidade intelectual famosa história do tinha o profeta Elial Elial Anavi ele certa vez ele encontra um pescador Yehudi que passa o dia inteiro pescando e ele pergunta para esse pescador olha o senhor dedica algum tempo para estudar Torá está escrito que a gente vai ser perguntado no Shamai se todos os dias da tua vida você fixou um pouquinho do teu dia para estudar Torá esse pescador virou para o Elial Anavi e falou olha eu gostaria muito mais Deus não me deu inteligência Deus não me deu sabedoria eu vejo aqueles homens se dedicando para Torá uau eu tenho até Ainará eu tenho inveja deles mas Deus não me deu sabedoria por isso que eu quero estudar o Torá tá bom então esse esse pescador continuou o trabalho dele e o Elial Anavi começou a fazer algumas perguntas sobre pescaria falou olha como você faz para pegar peixe joga tua rede de qualquer maneira que rede que é essa não não como assim de qualquer maneira existe um material especial tem que plantar um certo tipo de linho ele tem que ser colhido no momento certo que ele tem mais elasticidade e ao mesmo tempo ele já é rígido ele já é forte ah então é só pegar isso e amarrar não não tem um nó especial tem um jeito de fazer trançado para pegar o máximo número de peixes possíveis sem a rede ficar muito pesada uau que interessante e aí é só jogar rede não tem que saber o horário pela inclinação do sol como que joga essa rede para no ângulo certo para pegar o máximo número de peixes possíveis e em que ângulo tem que tirar essa rede da água uau fala o Elial para ele como você é como você é sábio olha que incrível você é um milagre ambulante Deus não te deu sabedoria nenhuma para atorar mas olha como você é um homem sábio para pescaria que inteligência que Deus te deu mas só para pescar Deus não te deu sabedoria para atorar esse homem fica muito envergonhado e ele faz chuvar e a partir daquele dia ele começa a dedicar parte do dia dele para estudar a Torá então muitas vezes é um Yetzirará da gente falar olha Torá não é para mim gostaria muito Rabino mas não nasci para isso tem que tomar muito cuidado o que quer dizer alguém que não consegue de verdade estudar a Torá tem gente que tem até problemas fisicamente falando psicologicamente falando que não conseguem sentar abrir um livro se concentrar para essas pessoas como que elas podem fazer chuvar se eles não vão conseguir aumentar o estudo de Torá ou uma pessoa de verdade muito ocupada que não consegue dedicar muitas horas do dia para estudar a Torá ou uma pessoa completamente ignorante que infelizmente nunca teve condições da vida de aprender a estudar a Torá mais ou uma pessoa que mesmo que ela é uma pessoa estudada mas que não está conseguindo cumprir o que a Torá ensina essa pessoa pode se limpar através de sofrimentos que vão surgir no dia a dia óbvio que a gente normalmente não vai procurar sofrimentos na vida existiam está escrito na época da Gemara pessoas que pediam para Deus que rezavam para que Deus mandasse sofrimento para elas para elas poderem se limpar de todas as transgressões que elas fizeram na vida a gente não tem mais esse nível mas o que a gente pode fazer é todo mundo tem problemas todo mundo tem dores de cabeça problemas de saúde problemas do emprego problemas dentro de casa todo mundo tem o único lugar a gente já falou isso o único lugar que não tem problemas é no cemitério lá ninguém tem problema Baruch Hashem todos aqueles que estão vivos todo mundo tem problemas tem pessoas que parecem mais felizes tem pessoas que parecem que estão sempre bem mas com certeza também essas pessoas passam por muitos problemas muitas dificuldades tem todo mundo tem os seus perrengues na vida ninguém está livre disso isso é parte da vida isso é parte do propósito da vida se a pessoa recebe isso Beahavah ele tem uma grande limpeza espiritual que isso vai causar pra ele Beahena Isurim Shavim Le Koladam óbvio que cada um tem que suportar dentro do que é permitido pra ele antigamente de novo pessoas procuravam sofrimentos pra que isso trouxesse expiação espiritual pessoas saiam num exílio voluntário pessoas elas se davam chicotadas faziam vários jejuns tudo isso de acordo com as possibilidades que a pessoa tinha assim a gente Bezrat Hashem deve viver na vida então ele vai trazer aqui tem uma lista de transgressões e uma sugestão de qual deveria ser os atos de chuva dessa pessoa eu não vou ler a maioria dos atos no começo são transgressões muito muito graves de adultério de ló aleino todos os tipos de perversões e não é o caso Baruch Hashem do nosso público então eu vou pegar mais os pontos que realmente se aplicariam no nosso dia a dia e por mais que a gente não consiga aplicar esse tipo de limpeza espiritual esse tipo de dificuldades que a pessoa escolhe ter na vida pra ter uma limpeza espiritual mas que pelo menos a gente entenda a gravidade dos nossos atos erros que a gente faz como se fosse normal como se não tivesse problema nenhum olha a rigorosidade que esse livro trata cada uma dessas transgressões e que pelo menos mesmo que a gente não consiga aplicar na prática esse tipo de conserto espiritual mas que a gente pelo menos daqui pra frente seja um pouco mais cuidadoso com essas haveró então vamos começar a nishbah uma pessoa que faz um juramento le sheker ou maal berherem uma pessoa que jura uma coisa mentirosa a gente já está isso tem que tirar da nossa boca a palavra eu juro o tempo inteiro a gente escuta ai olha eu juro que você não não jura juramento é muito grave é muito sério e as pessoas acabam jurando sem muita preocupação então ele fala ele deveria receber chicotadas todos os dias da vida confessar fazer a confissão do erro dele por muitos dias depois disso tomar cuidado não fazer juramentos nem se for verdade evitar qualquer tipo de juramento então cuidados que a gente deve ter toda vez que a gente falar o nome de Hashem nunca fala o nome de Deus em vão sem cavaná a gente infelizmente faz as brahote sem cavaná nenhuma menciona os nomes de Deus e depois não lembra será que eu fiz será que eu não fiz e repete de novo a brahá sem ter certeza se podia ou não podia faz brahá levatá brahote em vão então a gente tem que ser muito mais cuidadoso e deveria tremer eu vi na minha frente o filho do um rapaz que infelizmente faleceu muito jovem mas eu vi ele rezando a Amidá e era incrível ele tremia toda vez que ele pronunciava o nome de Deus na Amidá ele tremia o corpo dele inteiro então eu falei uau olha como tem pessoas que levam a coisa séria na vida tem que tomar muito cuidado para não fazer brahote em vão estudar leis de brahote por exemplo comida a gente come o dia inteiro tem que tomar cuidado saber qual é a brahá correta para cada tipo de alimento que tipo de alimento isenta os outros alimentos para que eu não faça uma brahá em vão tomar cuidado para fazer com o kavaná não como a gente faz uma brahá e cinco minutos depois eu não lembro se eu fiz ou não fiz quer dizer se você não lembra quer dizer que foi com o kavaná zero não teve nenhuma intenção correta na tua brahá se uma pessoa sem querer sem querer de novo não é sem querer aqui um descuido uma sem más intenções mas através de um descuido a pessoa fez uma brahá em vão como ele conserta imediatamente ele deve falar as palavras que o nome seu nome glorioso do seu reinado seja abençoado para todos sempre toda vez que Deus nos livre a gente pronunciar uma brahá em vão imediatamente a gente deve falar essa frase aqueles que acabam acostumando eles e os filhos dele a falarem o nome de Deus em vão em juramentos é muito comum as pessoas virou uma expressão eu juro por Deus é horrível é proibidíssimo pobre da alma deles e dos filhos deles que quer lindul lexoná porque assim você ensinou pais que não se cuidam de fazer uma brahá decentemente na mesa os filhos aprendem os filhos aprendem olhando os pais se o pai faz o Birkat Amazon lendo celular olhando para o lado olhando para cima ele está ensinando para o filho que assim se faz o Birkat Amazon se o pai faz o Birkat Amazon desliga tudo agora três quatro minutos eu vou fazer a brahá de uma maneira bonita de uma maneira completa assim a gente vai estar ensinando para os nossos filhos a gente deve fazer cercas de proteção para a gente para os nossos filhos e para todos que escutam a gente tomar todo o cuidado do mundo de nunca pronunciar os nomes de Deus em vão e aqui tentar evitar existem alguns juramentos até que são obrigatórios pela Torá por exemplo quando uma pessoa ela está sendo acusada que ela deve dinheiro para alguém e ela concorda com uma parte da dívida ela precisa pela Torá fazer um juramento que ela só deve aquilo mesmo mesmo assim a pessoa deve tentar evitar se a pessoa puder pagar para não fazer o juramento paga é melhor gastar dinheiro do que jurar não mas é verdade mesmo assim tem pessoas que se recusavam a fazer um juramento e pronunciar o nome de Deus mesmo que eles precisassem perder dinheiro com isso tentar tomar cada vez mais cuidado com todos nossos atos na aula na aula que vem a gente continua mais algumas coisas do nosso dia a dia que a gente tropeça muito a gente tentar pensar como que eu posso ser um pouquinho mais cuidadoso para não tropeçar nesse tipo de coisa Shavua atal 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 não 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 não